Jordan Peterson pode perder a licença de psicólogo por posts no Twitter. Psicólogo canadês criticou o primeiro-ministro Justin Trudeau e compartilhou publicação do líder da oposição. Então assim, é aquele mesmo caso da lacração atuando contra os seus inimigos jogando da maneira mais baixa possível. Então se você não consegue combater a pessoa no campo das ideias, se você não consegue contra-argumentar, então você luta contra a existência daquela pessoa em si. Então a partir do momento que o Marcos Eduardo chega lá e traz um argumento, eu não sei contra-argumentar com ele. Eu não sei responder aquilo que ele está falando. Então o que eu faço? Eu vou tentar calar. Então eu posso tentar calar ele gritando, eu posso tentar calar ele fazendo o chamado cancelamento, eu posso tentar ir nos patrocinadores, caso ele os tenha, para fazer com que ele perca acesso a determinadas exposições em redes sociais. Um grupo que faz muito isso é o Sleeping Giants. Esse grupo, especificamente, eles falam que eles reeducam o movimento de consumidores contra o financiamento do discurso de ódio e das fake news. 47 campanhas executadas, 1.054 empresas conscientizadas, 700 mil seguidores e 2.644 gigantes doadores. Então o intuito deles é só estar aí para realmente desmonetizar e atrapalhar a vida das pessoas que pensam diferente deles. Isso daí que é interessante. Então eles falam que lutam tanto contra o ódio, mas eles deveriam lutar argumentando no campo das palavras. Mas não, eles tentam diretamente ferrar a vida da pessoa para ver se ela muda o discurso dela. Essa é uma tática desleal, uma tática bem covarde do meu ponto de vista. Isso sem contar a questão de apagar perfis e tudo mais. Por esses dias, o Peter, do canal Ancapsu, ele estava comentando a respeito da última campanha que eles fizeram, que foi contra a Jovem Pan. Então eles levantaram uma campanha contra a Jovem Pan e a Tim, se não me engano, tirou o incentivo dela, tirou o patrocínio da Jovem Pan. E foi por conta dessa campanha. Só que daí, na verdade, o que acontece? Eles apresentam todas as vitórias, né? Não, tudo que a gente luta, a gente tem vitória. Só que, como que realmente funciona essa história? Eu vou lá, mando e-mail para todo mundo que é patrocinador daquele. Se ninguém responde, se ninguém fala nada, eu também não faço a minha campanha de desmonetização. Por quê? E daí vai ser uma campanha derrotada. Então, se alguém responde, se alguém cai na minha, eu vou lá e faço a minha publicação. E já combino com aquele patrocinador que está largando, dele dar uma resposta, já dizendo, ó, não, eu vi isso aqui que você falou, nossa, que coisa horrível. Eu também vou parar de monetizar, de anunciar através desse canal que está propagando o ódio. Então, assim, até as próprias derrotas que eles fazem, que eles têm, eles acabam escondendo. Então, nada mais é do que um discurso vindo de uma minoria que grita tão alto que parece até mesmo ser uma multidão.